A entrada de Jeff Jarrett Ele vai enfrentar Ben Jordan Ae, Steve Misereck É um torcedor, como sempre, né? Na programação, um torcedor é escolhido da plateia Para anunciar o combate Aí está, Ben Jordan E vem ele aí, ó Jeff Jarrett Duplo J, né? Duplo Jeff Jarrett J, J Duplo J É um lutador que Que traz roupas exóticas e bem eletrificado, como você viu, né? Vem sempre de roupas de vaqueiros Estilizadas, né? Sabe que é roupas exóticas Ele diz que sabe Diz ele que gravou já um CD Só que ele nunca trouxe esse CD E ninguém nunca ouviu esse CD, irmão Vamos saber se é verdade O manager é o Mr. Fugio, né? É o manager dele Aí o Jeff Jarrett Aí está a subida dele e o load dele Que é o acompanhante do Jeff Jarrett Duplo J Duplo J Agora veja só que cara mais estranho esse, né? Esse parece o Bob Léo deles, viu? É isso, Valadares Olha lá, o cabelo pelo menos é igual Tudo bem, estou tentando contratar um homem lá para a nossa corporação Você fica falando isso? Você tem uma dor de cotovelo? O que? Olha lá, é o Bob Léo mesmo Olha lá, a dança dele Sem lutar, não sei? É o passo do elefantinho ali, ó É que realmente da nossa corporação Todos os nossos Olha como brilha Vê se isso aí está parecendo uma árvore de Natal Mas acontece que na nossa corporação, Valadares Ora, ora, ora Todo mundo vem bem vestido Tem produção Você quer o quê? Não, é bonito Ah, bom A galera está lá A galera está lá A galera está lá A galera está com alguma coisa Olha lá, fica lá Fica lá Aparecendo o sinal de trânsito Vai tudo bem Aí, Jeff Kennedy Internacional Campeão intercontinental Ele já foi campeão intercontinental É por isso E ele vai falar aí, ó Jeff Kennedy Por isso que estamos de olho nele, Valadares A gente vai falar Aí Está dizendo que ele é o maior lutador de lutar livre E todos os tempos E a galera respondeu Hoje ele pode não ser Mas já foi, né Valadares Está ali um colorido Jeff Kennedy Você é tirador-se da boca de criança, Valadares Homem tem experiência Olha o cinturão dele Ele tem a chave de perna Que é a chave de perna de cintura A chave 4 Que é o fechamento tradicional dele de combate Aí foi jogar o Pipe E agora Como ele faz Ali na Pipe E se manda Está mostrando o que sabe Nas coisas Olha, olha, olha Supercat será manchete A grande jogada VH-12 O revolucionário produto americano De combate a calvície Peça o seu 011-2875000 Aí garotão Você que quer crescer e ficar forte Peça para a mamãe ligar já 011-2875000 E pedir Funny Chuchuchus E seja um campeão de saúde Aí o Jeff Gerard O Jeff Gerard O duplo J-Bunk balão, hein Espetacular, né, Valadares Viu por que eu estou de olho nele? Não, não sei É, só vai ficar fera na nossa corporação Só fera Olha só a vontade que ele deu Passa em prank Agora pode dar o trap Deu um slam Num chicote, né Chicote mexicano ainda Olha só que ele faz Uma torção de pescoço Impressionante, né E ele vai dançando em cima dele Já está comemorando a vitória Já está comemorando a vitória O duplo J-Bunk balão Está brincando com o adversário, Valadares E o acompanhante dele Está lustrando lá o Cinturão de ouro Olha a cabeçada Da linha de cintura Uma, duas vezes Puxa agora no chicote do lado No meio o balão Vai para a segunda corda Vamos ver Aí dali de cima No aviozinho Pegou de chapa Pegou de chapa E agora E agora O pisão que ele dá, né Essa é para tirar De circulação definitiva Ainda não Ainda não Brin Jordan Brin Jordan Enquanto tem bambu Tem flecha, meu irmão Pegou ele lá em cima E agora Inverteram-se os papéis Vamos ver ali agora O que ele vai fazer Vai dar Um slam da terceira corda É Um slam Uma roda gigante Vamos assim dizer Uma roda gigante E agora ele acaba a luta Será A famosa chave quadro A chave quatro Está aí, ó Chave quatro Uma roda gigante Obrigado.